Negro, reluz a cor Na esperança, na liberdade, seu grito de dor Negro, reluz a cor Na esperança, na liberdade, seu grito de dor Caminhando com muita fé, com muita esperança O negro vai cantando, seu avóché Caminhando com muita fé, com muita esperança O negro vai cantando, seu avóché Sua raça demonstra seu grande valor O negro tem luz e magia no amor Sua vida foi salvada na abolição Agradeço a lei, abraço a libertação Negro, reluz a cor Na esperança, na liberdade, seu grito de dor Negro, reluz a cor Na esperança, na liberdade, seu grito de dor Caminhando com muita fé, com muita esperança O negro vai cantando seu apoché Caminhando com muita fé, com muita esperança O negro vai cantando seu apoché O-o-o-o-o Ge-tindu o seu aposé O-o-o, que tudo se lavo você O-o-o, que tudo se lavo você O-o-o, que tudo se lavo você